Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dreaming Dimension, já sabem, já tivemos o primeiro vídeo no canal, por isso não se esqueçam de passar lá, basicamente é isto, é uma das séries que está a sair no canal, e pronto, bora lá, vamos então para o segundo episódio, vamos continuar agora no segundo piso, não é? Conseguimos derrotar o primeiro boss neste piso, por isso vamos para o próximo piso, digamos assim, ok? Ok, Flaming Mountains, ok. Ok, estamos aqui, Gremlin Shop. Ok, isto são coisas que podemos comprar. Ok, para já não vamos comprar aqui nada, ok, temos que ir para um destes lados, que é para ganhar vida, temos aqui o Wondering Witch. Podemos vender uma carta, ou ganhar 12 de vida, eu não sei quanto é que eu tenho de vida. Ah, para já não preciso. Ok, vamos então começar o primeiro combate. Não se esqueçam sempre de deixar o boss like no vídeo, que também ajuda imenso, senão não podia isso, mas deixem por favor, ajudem imenso, ok? Então vamos, o primeiro inimigo que temos é o Nature Mentor, com 29 pontos de ataque, não é? 29 pontos de vida, sorry. Por isso vamos lá começar. Nós começamos com 7 pontos de shield, ok? Por isso, vamos fazer este ataque assim. Assim. E já que não podemos, vamos usar assim, time em 2, ok? Acabar o turno. Perdemos 3 de shield. E voltamos a ganhar o 7. Ok, vamos jogar assim. Ah, vamos jogar assim. E já não temos mais, por isso vamos fazer um turno. Ok, vamos jogar assim. Mind floor. E temos aqui para ganhar ao primeiro monstro, ok? Estamos quase a subir ali de nível. Vamos escolher uma carta. Eu vou escolher esta aqui, Quick Attack. Dá sempre jeito. E para já os meus destinos não são muito fortes, por isso o Quick Attack até dá algum jeito. Ok, bora lá. O que tem para aqui? Ok, Solve a Pottery. Gain strength for the whole battle. Escape from the battle, no? Ehhh... Espois strength, ok? Spring Potion, Dexterity Potion. Criticrate. Ok, vamos para isto. Ok. Para aqui não dá para ir mais. O que temos para aqui? Temos um Smith, né? Dá para ir daqui. E já não dá para dar mais upgrades. E vamos então para... A segunda batalha do segundo piso, ok? Ok, 26 de vida. Agora sim. Isto está o primeiro turno feito. Vou jogar assim. Eu não devia ter jogado bem assim. Vou tirar esta. Vou jogar esta. Vou ficar com um 8 de vida. E um Detimidation, ok? E acabamos agora. O segundo monstro. Vamos a ficar com as cartas mais potentes. Também tenho aproveitado os Smiths para melhorar as cartas, né? Ok. Gain 5 shield. Se você tiver 2 ou menos cartas em uma mão. Em uma mão de cada turno, ok? Então, em termos de carta. Vamos para já escolher estas mais de ataque. Depois, quando os monstros começarem a evoluir, começamos a pensar mais em cartas de defesa, ok? Ah, estamos com 36 de vida, ainda não perdemos absolutamente nada. Ok, supostamente podemos só comprar uma, não é? Hum, vou jogar com isto. Ok, afinal podemos comprar mais que um. É, mas vou guardar, provavelmente poderei precisar de dinheiro mais tarde. Ok, penso que agora este seja o último antes do boss, não é? Ok, vamos lá, jogar com cabeça. Ok, vamos lá. Ah, já não tenho mais para... Estes estão aqui um bocado estranhos. Ok, 12 de... Tínhamos 12 de... Tínhamos 12 de escudo. Mas ok. Agora jogamos assim. Ok, deixamos a 6 de vida. 11 de escudo. Não podemos jogar isso. Ok, isto é algum... Alguma coisa que ele está a usar. Ok, vamos jogar assim. E está o nosso turno feito. Não vamos ficar com 12 de escudo, ok. Provavelmente vamos perder alguma vida. Exatamente. Ok, e terminamos. Terminamos este lance. Ligeramente mais complicado, já perdemos pontos de vida, não é? Mas ok. Ok. Devemos ter mais uma, provavelmente, não? O que é isto? A giant crystal vortex appeared in the sky. From which a great mana gushed out. Ok. You risked using this mana to upgrade the card. Absorb this mana. Let's go upgrade the card. Uh... I think I'll play this one. It's better. Ok. Uh... I think I'll play this one. It's better. It's better than me. Dear enemy's defeat shield. Ok. Uh... Rest. Ok. No. Ah, está ali, ok, não tinha visto aqui, what the fuck. Ok, um enemy B, ou seja, nós já fomos um bocado à frente na nossa corrida, não é? Ok, vai ser easy, não é? Ah, ok. Ui, aí está. Ui, aí está. O que é que se alixaste? Deve ter acabado o turno, mas não consegui. Ok. 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 Conseguimos ter. Increase the damage of mark of the rage and raging attack by 50%. For each multi-use, you gain two shield. You gain shield equal to strength three times at the start of each turn. Ok. É melhor jogar desta. Ah... Isto está interessante. Isto está interessante. Ok, bora lá. Mais uma Battle. O jogo por acaso está muito bom, está muito bom. Eu gosto de ter jogos assim de cartas e coisas assim do género, ok. E tenho que admitir, para ser um jogo free to play até que está muito bom. Ok. Primeira ronda feita. Agora é a vez dele. Ahn... Ele dá um strike de quatro. Vou jogar assim. Não dá para fazer muito mais. Ok. Não dá para fazer cinco cartas muito boas, não é? Principalmente de combate, não dá para fazer muito jeito. É assim. É assim. Acaba com turno. Ficamos com 14 de estilo, ok. Ok. Assim. Vamos jogar assim. Ok. Ele não está a conseguir tirar nos... Tirar nos vida, ok. Ahn... Vamos jogar assim. E acabar o turno. É assim. Nice. Mas foi preciso pensar um bocadinho ali no início. Ok. Ahn... Vamos a seguir jogar com... Ok. Ahn... Este levamos com... Physical Damage de 2. Ok. Vamos jogar nesta. Physical Damage de 2. Mas não é uma coisa que devemos levar muito para a batalha com o boss, não é? Ahn... Mas ok. Nice. Ok. Vamos só ver o que é que temos na Wandering. Ahn... Um SS. Ahn... Ahn... Esperamos ter alguns strikes... Bem... Complicados, não é? Assim. E assim. Vamos resguardar ao máximo. Ok. Ok. Estamos com... Eu não sei se... Ahn... Aquilo vai abaixo. Ok. Vamos tentar aumentar o nível intimidation e por assim. Não vou jogar mais. Porque eu só estou com 25 de vida. E aí... Vamos! 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 Não é se cada ano. Escarro um card e... Pois, mas... Tenho um... Por isso perdi um base cabelo. Ah, vai, vai, vai. Ahhhh... Estou ali só agora prestes. Ih, Jesus, 14. Ahhhh... Ai, ai, ai. Temos aqui 4 nova. Ok, fez jogar estas. Ahhhh... Estas assim. Ok. Felizmente não conseguiu tirar a... Ok, estamos a aproximar, mas mesmo assim... Depois. Depois. Ahhhh... Ai, 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 ai. Confirmar, ok. A ver a coisa a ir a... A ir muito abaixo. Ok, eu só quero perceber se eu tenho que fazer tudo de novo. Não me digas isso. Ahhhh... Ahhhh... Oh my god. Ok, pessoal. Este vídeo vai ficar por aqui. Já está bem longuinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Ahhhh... Eu em off vou tentar fazer isto tudo de novo. Ahhhh... Por isso... Muito obrigado. Não esqueçam de deixar o vosso like. Seguir a página. Ahhhh... Já sabem. Ahhhh... É basicamente o mais importante é vocês deixarem like e subscreverem. Ahhhh... Fora disso... Agradeço imenso só por estarem a ver. Já é... Já é excelente para mim. Por isso... Fiquem bem e... Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.